E você sabe qual é a barreira que está no seu coração? Então vai falando com Jesus, vai falando com o Espírito Santo, vai falando qual é a barreira? O que está no seu coração? Qual é a pedra que está no seu coração que impede que os rios do Senhor jogue sobre você? Mas Senhor, se é a falta de perdão, se é um vício, qual é a barreira? Qual é a barreira, meu irmão? Conversa com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo nessa noite. E peça ao Espírito Santo que Ele venha te renovando, que Ele venha te lavando, que Ele venha te curando, que Ele venha curando as suas feridas, que Ele venha te levando nessa noite. Conversa com o Espírito Santo. Queremos ser convocidos, queremos ser Jesus, sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor, nós precisamos ser o Jesus do Espírito Santo, sobre a nossa vida, pedimos que nós formemos as nossas forças, Jesus, porque nós confiamos, eu sei, Senhor, que nós podemos ir muito além de onde nós estamos, porque é debaixo das asas do Senhor, está a nossa confiança. É debaixo das duas asas, Jesus, que se encontra a nossa confiança. É debaixo das duas asas, Jesus, que se encontra a nossa confiança. Posso até cair no braço igual, mas consigo levantar, pois em seu poder me atas. Eu posso ir, eu posso ir, muito além de onde estou. Por as asas do Senhor, o Teu amor, é o que me conduz. Posso voar, posso voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me fadigar. Eu posso ir, muito além de onde estou. Com as asas do Senhor, o Teu amor, é o que me conduz, posso voar e sumir sem me cansar, e pra gente sempre passar de graça, como asas, como asas, pois confio no Senhor, e pra gente sempre passar de graça, como asas, como asas, como asas, como asas, como asas, como asas,opia, da força, Senhor, e a fortaleza que nós precisamos para não desanimar, Jesus, para não desistir, Senhor, das coisas que aconteçam a nossa vida, das coisas que aconteçam dentro do nosso coração, não tire, Senhor, essa alegria do nosso coração. Senhor, Senhor, nas mãos do Senhor, Senhor, que não está lindo de onde nós estamos, Senhor, que não despeguntei, Senhor, que não despeguntei, Senhor, do Teu Espírito de Deus, que não despeguntei, segundo o Senhor, do Teu Espírito Santo, na certeza, Senhor, de que nós não estamos sozinhos, na certeza de que nós podemos confiar que a vitória, Jesus, a nossa vida é séria. Nós podemos vir, Senhor, que não fomente o nosso coração, porque nós confiamos os nossos amigos, Jesus, o Jesus está e o Senhor, o Deus está e o Senhor, Ele está com um coração triste, com um coração triste, e Jesus, Ele está e o Senhor, Ele pergunta para você Por que você chora Por que você está triste Porque eu estou contigo Não fique triste Eu estou contigo Que o Senhor te diz Ele diz assim Para você As suas lágrimas estão roubando E Jesus fala Por que você chora Do que você tem medo Confia em mim Por que chora O que chora O que chora O que chora O que chora Não há o que tem medo O que é Jesus Eu me enxugo Toda a sua lágrima É o que o Senhor te diz Toda a lágrima Eu vou te chora A tua força É a minha alegria Em todo o tempo Eu vou te segurar Então não chove Eu enxugo Toda a tua lágrima Eu enxugo Jesus Enxugo a sua lágrima A sua força É a alegria Do Senhor A sua força É a alegria De Jesus O que eu quero falar Eu quero falar Abre os seus ouvidos O seu coração Para me escutar E tu serás feliz Se a minha palavra Em tua vida Viver Às vezes nós somos bristes Porque nós não Vivemos a palavra de Deus Na nossa vida Eu já quero chamar o irmão Que vai me ligar Feliz és tu Se ouvires A minha palavra Minha palavra É luz Para o seu caminho A palavra de Deus é luz Para o seu e para o meu Resolve a Maria Por nosso irmão Estenda a sua mão E fala Espírito Santo Vem sobre o seu fome Vem Espírito Santo E continue a agir No meio de nós Continue a falar Continue Espírito Santo Para nos curar Para nos tocar Espírito Santo Pela intercessão Da Virgem Maria Derrama Derrama o seu Espírito Santo Sobre o seu filho Que disse sim E que se despojou Dos seus afazeres Para estar aqui Nessa igreja Nessa comunidade Então eu quero pedir Que assim como A sobre a notícia Vem sobre Nossa Senhora Vem agora Ó Espírito Santo Sobre a vida do teu filho E usa desse teu filho Como profeta Usa Fala Senhor Não aquilo que nós queremos Mas aquilo que nós precisamos ouvir Senhor Nos ensorta Senhor Nos corrige Nos ama Através desse teu filho Que o Senhor Enviou para nos falar Para falar da tua palavra É o Senhor Que irá nos dizer Senhor É o Senhor Que irá nos conduzir E por intercessão Da nossa mãe Segure na mão Desse teu filho Desse escravo de Maria E conduza Toda essa pregação Ave Maria Chega de graça O Senhor é conosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do nosso Mestre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora é a hora De nossa morte Amém Agora Jesus O amor de Maria Esteja com cada um de vocês Amém Gostaria que você levantasse A mão direita comigo Repetisse comigo Levanta-se Deus Levanta-se Deus A bem-aventurada Virgem Maria A bem-aventurada Virgem Maria De São Miguel Arcanjo De São Miguel Arcanjo De todas as milícias celestes De todas as milícias celestes Que sejam dispersos Seus inimigos Sejam dispersos Seus inimigos Refuge de sua face Todos que vos odeiam Refuge de sua face Todos que vos odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eis a cruz de Cristo Demos graça a Deus Repita comigo Desde a cruz de Cristo Desde a cruz de Cristo Fugir todas as potências inimigas Fugir todas as potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá Venceu o leão da tribo de Judá Descendente de Davi Descendente de Davi Aleluia Aleluia Santo anjo do Senhor Deus é doce Quartador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre que me deres Me guarda Me governa Me unida Amém Pelo sinal da Santa Cruz Viva Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Espirituais e carnais Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pode se ficar E eu gostaria que você pudesse Pegar comigo No Evangelho de Mateus Do capítulo 20 Evangelho de São Mateus Do capítulo 20 Lá no versículo 29 Lá no versículo 29 Lá no versículo 29 Capítulo 20 São Mateus Lá no versículo 29 Os cegos de Jericó Enquanto você vai pegando a sua palavra Deixa eu me apresentar Meu nome é Diogo Conhecido como Gutierre Por algumas pessoas da Inovação Penismática Católica Fui convidado pela irmã ali Dos fundos Para estar pregando hoje nessa noite E faço parte do grupo de oração Nossa Senhora das Flores Da paróquia Que agora está Desenvolvendo uma paróquia Lá na comunidade Nossa Senhora das Glórias Para a graça de Deus E quando o bispo entrou naquele lugar Ele falou assim Eu vou fazer dessa comunidade Uma paróquia E está acontecendo o processo De se tornar uma paróquia Para a honra e glória de Deus Um barco que era muito desconhecido Que era o barco das trojas De Santo André Aqui Era um barco muito desconhecido Agora vai ter uma paróquia lá Para a honra e glória de Deus Que alegria De saber que o bispo Vindo do Espírito Santo Falou aquilo lá Profetizou naquele lugar E aquele lugar Vai se tornar uma paróquia Para a honra e glória de Deus Dentro do grupo de oração Nossa Senhora das Flores Foi aonde Como diz aqui a palavra de hoje O século De Jericó Foi lá onde o Senhor abriu As minhas vistas Porque eu não enxergava Eu procurava De todas as maneiras Uma felicidade Mas não encontrava Uma verdadeira felicidade Busquei a felicidade Na bebida Nas baladas E aí o que acontece Quando eu sou convidado Para o grupo de oração Até não queria ir Para o grupo de oração Mas aí Quando o Senhor quer algo Ele insiste Até que a gente Queira E aí foi Que eu falei Eu vou para esse grupo de oração Quando eu cheguei Nesse grupo de oração Fui bem acolhido E ali aconteceu De meus olhos se abrirem Porque eu nunca vi Uma felicidade tão imensa Como eu vi naquele dia Para você perceber A pessoa Estava cantando Conduzindo o povo Quando ela me avistou Ela deixou de cantar Para eu me acolher Eu fiquei Tão Feliz Com isso Porque O abraço Daquela irmã Foi como se eu sentisse Jesus me abraçando Amém Jesus E ali Foi exatamente O que aconteceu De abrir meus olhos Naquilo que Jesus Estava querendo Mas eu converso Para você Que não foi Na tarefa fácil Muitas vezes A gente percebe Aqui no evangelho De São Mateus Que Jesus Passou a tocar O olho Do cego E as vistas Se abriram E ele começou A enxergar Mas muitas vezes Isso não é difícil Para Jesus Ele sendo Deus Mas o que ele quer Abrir os olhos Não é Somente Da cegueira Física Ele quer abrir Os olhos Espiritual Para que nós possamos Enxergar Ele Ele como Uma verdadeira luz Que ilumina Como vai dizer De São João No evangelho De São João No capítulo 1 Que ele veio Com uma luz Veio para iluminar Aqueles que estavam Na trevas E qual treva Seria essa? A treva Da ignorância A treva Da escuridão Que é uma escuridão Que a pessoa Não enxergava Mais Deus Em sua vida Não existia Mais esperança Para ela Não existia Mais salvação Para ela E aí No meio De umas trevas Surge uma aurora Que é essa luz Que brilha Para cada um De nós E Jesus Quer abrir Os nossos olhos Para poder Enxergar Essa luz Que é Ele Ele quer abrir Os nossos olhos E nós precisamos Permitir Que Ele venha Abrir Os nossos olhos Porque quando Ele Abrir Os nossos olhos E nós Começamos a ver A luz Nós vamos ver Tudo que não Presta na nossa vida E aí a gente Vai querer Ter o que? Uma mudança De vida Porque quando Você começa A ser iluminado Pelo Senhor Você começa A ver aquilo lá Que já não mais Passa Na tua vida Então vamos ler O evangelho De São Mateus Aqui Ao sair De Jericó Uma grande Multidão Ao seguir Dois séculos Sentado À beira Do caminho Ouvindo dizer Que Jesus Passava Começaram A gritar Senhor Filho de Davi Vinte piedade De nós E a multidão Porês Os reprendia Para que se calasse Mas eles gritavam Ainda mais forte Senhor Filho de Davi Vinte piedade De nós Jesus Parou Chamou-os E perguntou-lhes Que queres Que eu vos faça E o Senhor Que os nossos olhos Se abram Jesus cheio De compaixão Tocou-lhes Os olhos Extantemente Recobraram A vista E puseram-se A seguir E são para nós Palavras da salvação Então como vocês Podem perceber Aqui Jesus ia passar Em Jericó Olha Em todos os lugares Que você encontra Na Sagrada Bíblia Aonde Jesus Ia passar Ele ia passar De propósito Era a intenção De ele passar ali Porque ele sabia O caminho Que ele estava seguindo Então ele passava De propósito Naqueles lugares E ele sabia Que teria alguém ali Que precisava De ajuda E Jesus Cheio de compaixão Jesus Cheio de compaixão Ele visita Aquele lugar E você pode perceber Que ao ouvir Porque o cego Ele não chegava Ele ouviu falar Que ia passar Um homem ali Porque esse homem Quando ele começou A fazer as primeiras Curas dele Começou a se espalhar Em todo Israel Começou a se espalhar Na Galiléia Em todos os lugares A fama de Jesus Se espalhou Então as pessoas Tinham ouvido Falar de Jesus Mas até então Não tinham Conhecido E aí o que acontece Jesus de propósito Passa naquele lugar Como ele veio Passar aqui hoje Se você está aqui Não é porque você Quis estar aqui Ele primeiro Quis que você estivesse aqui E eu estarei aqui também Para estar falando Isso aqui para você Ele sabia De tudo isso E ele sabendo De tudo isso Ele faz De propósito mesmo Porque ele tem compaixão De cada um de nós E ele quer Abrir os nossos olhos Como abrir os olhos Daquele cego E aí o que acontece Você pode ver Quando Jesus Passa naquele lugar Houve um homem Cego E começa a gritar Senhor Filho de Davi Aí eu fui ver A palavra Davi Que significa Na Bíblia A palavra Davi Significa filho predileto Filho amado Senhor Filho do amado Senhor Filho do predileto Porque lembra O que o Senhor falou Esse é o meu filho amado Que dotou Minha atenção E aí o que que acontece Ele mesmo vai dizer Quando ele começa Ele abre um rolo de livro No profeta Isaías E fala o que O Espírito do Senhor Está sobre mim E eu vim para libertar Os cativos Eu vim para curar Os que estavam Cervos Essa era a missão De Jesus Antes que ele morrer Com a cruz Para não salvar A missão dele Era abrir os olhos Do povo Era fazer com que O povo ouvisse Porque se você Parar para perceber Até então As pessoas Ouviram falar De Jesus Mas não tinham Conhecido ele Então o que que acontece Ele passa Naquele lugar E quando ele Passa naquele lugar O cego Começa a gritar O que que significa isso O que poderia Significar isso O cego gritando Para chamar a atenção De Jesus Muitas vezes Jesus se faz presente Na Sagrada Eucaristia Como nós acreditamos Que Jesus está presente Além E muitas vezes Jesus está presente Na Eucaristia A gente não Acredita nisso Muitas vezes Ele passa Pelo sacerdote Eu não sei se aqui Tem isso De um sacerdote Passar com o Santíssimo Exposto E aí As pessoas Vêm à vista Jesus Mas Jesus Foi aquela pessoa E nada De a cura Acontecer A cura Não acontece E por que Que a cura Não acontece Porque para que A cura Acontece Nós precisamos Acredir Tá Lembra O que ele falou Para os seus discípulos Ou para aquelas pessoas Que eram curadas A tua fé Te salva Então Quando Jesus Ele passa Naquele lugar O homem Começa a gritar Filho de Davi Tente piedade De mim Filho de Davi Tente piedade De mim Você viu o que Que aconteceu depois Uma multidão Começava a gritar Para aqueles Para aquelas pessoas E começavam a falar assim Para de gritar Para de perturbar O mestre Para de perturbar O mestre E eles gritaram Mais forte Senhor Filho de Davi Tente compaixão De mim E o que que aconteceu O que que aconteceu Naquele lugar Jesus Fala Quando Significa O que que significa Isso na palavra Bom Jesus Para Chamamos a atenção E muitas vezes Jesus Ele passa Nos lugares Nós não chamamos A atenção Dele Como acontece Com aquela mulher Ao tocar na hora Do mando dele Ele para Ao avarar O que que ele falou Alguém Ele tocou Isso significa Que aquela pessoa Chamou a atenção Dele E se nós Queremos chamar A atenção Do Senhor Nós temos Que ser igual Esse homem De xericó As pessoas Vão falar Assim Desista Você não vai Conseguir O que você Queira Desista Não desista Quanto mais As pessoas Falar para você De um ano Que você não vai Se curar Que você não vai Se libertar Que a sua vida Não vai mudar Você vai continuar O mesmo Ou talvez Você está Volando para uma Pessoa E que a vida Ela não muda Parece que Quanto mais Você olha Pela vida Dela Ela parece Que fica Mais pior Quanto mais Você olha Pela vida Daquela pessoa Parece que Ela cada vez Fica mais pior Começa a buscar As coisas erradas Mas sabe Por que Isso está Acontecendo Porque Jesus Muitas vezes Ele testa A nossa fé Que ele Que nós Chama a atenção Dele Não tem Vergonha De pedir O seu milagre Não tem Vergonha De pedir Sua cura Muitas vezes A gente Fica com vergonha De dobrar O joelho Diante do Senhor Muitas vezes A gente Fica com vergonha De ir ali No sacrário Chorar Se ele não vai chorar Chora No sacrário Se as pessoas Ouvirem Que roça O importante É que o Senhor Sabe a dor Que você está Sentindo Ele tem que saber Mas ele sabe O problema Que nós Muitas vezes O que que ele Falou Para Para Santa Faustina Eu sei Tudo na sua vida Mas eu quero Que você Pede Porque se você Não pediu O que fazer Para você Ver E aí O que aconteceu Que esses Ones Eles começam Gritar Eles chamam A atenção Do Senhor Nós precisamos Chamar a atenção Do Senhor A nossa fé Eu sempre Costumo dizer A nossa fé Tem que ser Uma fé Exatamente Que chama A atenção De Deus Porque muitas vezes A nossa fé Parece que Volto a exemplo Acontece uma dificuldade Na nossa vida Acontece algum problema Na nossa vida E parece que O único farol Que deveria se acender Na nossa vida A gente não aceite Que é A fé Porque Deus Você pode perceber Ele mesmo Passou com Seus discípulos Num bar Ele estava Dormindo Naquele bar Porque ele estava Cansado De tanta missão Que ele fazia Ele ficou cansado E exausto Humanamente falando E aí Ele dormiu Naquele bar E aí O que acontece O barco Estava afundando Estava entrando Água Naquele barco Aquele barco Cada vez mais Estava afundando E os discípulos Desesperados E começaram A gritar Senhor acorda Senhor acorda Acorda Senhor Acorda Você não estava Lembrando que o barco Vai afundar Sabe o que significa Isso na palavra Na nossa É que quando nós Passamos por uma dificuldade Pelo desespero Nós agimos dessa maneira Saindo dando tiro Para todo lado Senhor me ajuda Senhor me ajuda Senhor me ajuda Mas muitas vezes Nós pedimos isso Mas não tem fé Então o Senhor hoje Ele quer abrir Nossos olhos Para enxergar Ele na nossa vida Porque eu falo Uma coisa para vocês Você pode perceber Eu estava trabalhando Nesse evangelho de Mateus No tempo Dois da Bíblia E eu estava lendo Esse evangelho de Mateus E comecei a ler 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 E eu percebi Uma coisa Que toda cura Que Jesus fazia Ele não fazia Que era para acontecer Amanhã Que ia acontecer Depois Que ia acontecer Todo dia Ele fazia acontecer Na hora Do mesmo instante Que ele falava Aí eu fiquei Me perguntando Para o Senhor Mas por que essas coisas Não estão acontecendo hoje Cura de aça Ele falava Bem claro Jesus Ele não deixou De fazer as coisas É nós que deixamos De acreditar nela Então nós precisamos Pedir ao Senhor Senhor Abre nossos olhos Senhor Abre meus olhos Para poder enxergar O Senhor Na minha vida Porque Deus Eu só enxergo trevas Senhor Eu só enxergo escuridão Na minha vida Parece que a minha vida Não vai para frente A minha vida Continua a mesma Parece que tudo acontece Para que minha vida Não vai mudar Comece a falar Senhor Abre meus olhos Eu preciso enxergar Uma luz Nesse meio Dessa escuridão Peça para o Senhor Isso Peça essa graça Do Senhor Para que Abre seus olhos Para que nós Possamos enxergar Jesus Para ver O que está Faltando na nossa vida Porque muitas vezes A gente Muitas vezes Tem muita coisa Mas a gente Se sente como se Não estivesse Faltando alguma coisa E talvez A única coisa Que está nos faltando É Jesus Na nossa vida E as bênçãos Começam a buscar Em outros lugares Então peça ao Senhor Que abra os seus olhos Porque São Tomás de Aquino O grande donor Da Santa Igreja Ele diz Que nós somos Muito cobiçados Pelas coisas boas A gente Tudo que a gente É cobiçado Que a palavra Cobi significa Desejo Tudo que nós Desejamos De bom Nós só vemos Bem Certo Mas nós não vemos Por trás Daquele bem Nós não sabemos Se aquilo vai ser Bom para nós E aí nós começamos A falar para o Senhor Senhor Eu quero isso E aí o Senhor Vai lá Faz do jeito dele E aí quando o Senhor Faz do jeito dele Muitas vezes A gente começa A fazer o que? Reclamar Nós começamos A reclamar Não o Senhor Não era desse jeito Não Não era desse jeito Eu queria ir desse jeito Você fez desse jeito Mas é porque O Senhor sabe Que talvez Aquilo que você Estava pedindo Para Ele Não era bom Para você E você Estava sendo Combiçado Cuidado Você viu que A Eva Foi combiçada Para aquela Maçã lá E você viu O que deu Ela foi Comer aquela maçã Pensando que era bom Você viu O prejuízo Que ela nos deu hoje O pecado original E hoje Mesmo que nós Samos libertados Do pecado original Pelo batismo Nós carregamos As consequências Dele Por isso que Todo dia Nós temos Que lutar Todo dia Nós temos Que lutar Contra as nossas Lutações Para que nós Possamos se manter Tudo por causa Dessa De atos De cobiça E nós Temos isso Muitas vezes A gente se canta Com o mundo Com as coisas Do mundo O pessoal do mundo Tem mais sucesso E eu aqui Na igreja Sou o prêmio Aí É engraçado Que na própria Sagrada Escritura Fizeram uma passagem Voltada Para isso mesmo Cuidado Você que está Com inveja Das coisas Do mundo A irmã Estava falando Ali Eu achei Muito lindo Falando Da cruz E aí Pegando Esse mesmo detalhe Que ela falava Da cruz Eu estava Lendo um livro De São Grinão de Movor Grande santo Todo mundo Conhece Que é o santo Do tratado E sabe o que ele Falava? Que a prova De amor Que nós Damos a Deus É quando nós Suportamos Nosso sofrimento E quando nós Amamos a nossa cruz Aí eu falei Nossa E muitos de nós Não quer uma cruz Não quer sofrer Nós só quer Uma alegria Satisfazer Nós quer o prazer Da vida Mas não quer sofrer E não é mesmo assim Nós buscamos Qual os seus pés Para não sofrer Mas sofre Do mesmo jeito Que faz parte Isso E a lição De nós De Movor Vai dizer claramente Se nós entendessem O que é a cruz Nós pediríamos Todos os dias A Deus a cruz Mas nós não entendemos Isso Por que eu estou Falando isso? Porque muitas vezes A gente quer enxergar As coisas boas Na nossa vida Certo? E Deus muitas vezes Ele quer que nós Enxergamos Aquilo que é essencial Na nossa vida Sabe por quê? Porque quando nós Estamos passando Por uma dificuldade Quando nós estamos No hospital Ou passando Por alguma situação Eu já passei por isso Quem está ali Com você? Jesus Isso mesmo Ali Jesus Se faz mais presente No momento De nossa dor Você vê o que aconteceu Na pandemia Um monte de pessoas Morreram Foi dor Para todos os lados Imagine se Jesus Não estivesse com nós A coisa seria Muito pior Mas quanto mais As coisas Quanto mais As coisas Eram pior Mas Jesus Nos consolava Eu estou contigo Não temas E se nós Estamos aqui Hoje Vivo É porque Isso é a prova Aí Sabe o que é interessante? Aí todo mundo Estava protegido Quem realmente Confiou no Senhor Aí quando surgiu A ideia da vacina Eu acho que Eu já ouvi isso Todo mundo Começou a tomar A vacina É bom a vacina Só que nós Não podemos perder A nossa confiança Em Jesus Nós temos que Confiar em vacina Nós temos que Confiar em Jesus Nós tomamos a vacina Continuamos Confiando em Jesus Porque muitas Eu vi Muitos jovens Até nas redes sociais Exaltando O SUS Obrigado O SUS Obrigado Deus Por me proteger Obrigado Deus Por guardar Minha família Não que o SUS A gente não tem Que ser grato Tem que ser grato A eles também Mas primeiramente Quem que nós Vamos te agradecer A Deus Então nós precisamos Pedir ao Senhor Essa graça De nos abrir os olhos Para enxergar isso Porque tem muitas coisas Que Deus quer mostrar Olha É tão interessante Que você mesmo Vê a história De muitas pessoas Você pegar a história De cada pessoa No meio da pandemia O que aconteceu? As pessoas Já não tinham A comunhão Entre família Começaram a ter As pessoas Trabalhavam direto Toda hora Toda hora Toda hora Não tinham tempo Com a família Começaram a ter Olha os milagres Que Deus fez Realizou Ele fez Com que nós Pudéssemos Unir E nós Se unimos É tão lindo Que todos nós Católicos Se unimos Em oração Família E um monte de casas Estão morando Mas antes da pandemia Será que muitas casas Estavam tendo oração? Antes da pandemia Não estava tendo oração Estava tendo a igreja Cheia Mas em casa Que é qualquer oração Como diz São Moisés Rocha Que o pentecoste Ele tem que acontecer De casa Para o grupo E não do grupo Para casa Porque se na nossa casa Está acontecendo o pentecoste Pode ter certeza Que lá na igreja Vai ser pouco também Então nós precisamos Pedir essa graça Do Senhor Para abrir Os nossos olhos Para enxergar O que é essencial O que é essencial Na nossa vida? Quem é? Jesus Ele é o essencial Ele é a única luz Ele não é uma pessoa Iluminada Ele é a própria luz Quem dizia Uma pessoa iluminada? Era o Chico Xavier Ele falava que Jesus Era uma pessoa iluminada Não, Jesus não é uma pessoa iluminada Ele é a própria luz É Ele que ilumina E Ele mesmo Você viu como Ele vai curar um cego? Ele mesmo fala Eu vim para o mundo E Ele fala bem claro isso Eu vim dar A luz Para aqueles que estavam Nas trevas Imagine Jesus Passando por aquele lugar E aquele sol Me chamando Ele E aí O mais lindo diz É que Jesus Tocou Nas vistas deles Jesus Tocou E quando Jesus Tocou nas vistas dele O que é que aconteceu? As vistas deles voltaram E eles começaram a enxergar Qual foi a primeira pessoa Que Ele enxergou? Jesus E isso irmão? Jesus Ele é um cego Desde nascença Ele nunca viu nada Na vida dele Para você ver Como é a palavra de Deus Por mais Ela é inspirada Pelo Espírito Santo Mas você pode ver Que tudo é De propósito Para acontecer Para nos ensinar algo E o de propósito Para ensinar algo É que aquele homem Desde nascença Ele só viram O preto O escuro Ele só ouviu A voz de Jesus Ele não tinha nem ouvido A voz de Jesus Ele ouviu falar De Jesus Acreditou Chamou a atenção Dele Jesus Tocou as vistas dele E a primeira Atenção Que Ele enxergou Foi quem? Jesus Imagina a alegria Daquele homem Ele vê Jesus Na vida dele A primeira pessoa Que Ele viu Na vida dele Foi Jesus E Ele ficou E Ele ficou Todo maravilhado Todo alegre Eu imagino Esses certos De alegrias Por poder ver E é muitas vezes Nós Nós Quando nós enxergamos O que é essencial Na nossa vida Que é Jesus Porque muitas vezes A gente está cego Muitas vezes A gente pode estar Com gostes Cegos Aqui Cego E não E não está Enxergando Jesus Nós Ouvimos Falar De Jesus Pregadores Falam De Jesus O Ministério De Música Aqui se dedica Para falar De Jesus Mas muitas Vezes A gente Não enxerga Esse Jesus Na nossa vida Porque quando Jesus Caminha conosco Vai vir Tempestade Vai vir Cruz Vai vir Dificuldade Mas é como A irmã diz Com Jesus E com a areia Nós suportamos A cruz Achei lindo Irmão Vou até Colocar No caderno Meu lá Escrevendo São dados Porque realmente É isso Quando nós Estamos com Jesus Nós vamos passar Por qualquer coisa Mas Ele vai estar Sempre conosco Eu gosto de Eu assisti Um filme De uma santa Eu esqueci Até o nome Da santa agora Mas estava passando Todas as dificuldades Dessa santa E essa santa Sempre falava assim Eu passo por isso Mas continuo Escolhendo o Senhor Eu passo por isso E continuo Escolhendo o Senhor Eu passo por isso E continuo Escolhendo o Senhor Ela repetia Tudo isso Na sua vida Ela passava Por cada um E ela falava Eu passo por isso Mas continuo Escolhendo o Senhor Porque ela Sabia Em quem Ela botou a fé dela Mas o que aconteceu Para que ela Podesse Acreditar nisso A família dela Já falava De Jesus Dava a catequese De Jesus E ela acreditou Pegou firme Nas palavras Ali E é isso Que nós precisamos Fazer Sabe por quê? Porque vai passar Muitos pregadores Aqui Nós pregadores Não podemos Convencer ninguém Quem convence É o Espírito Santo A gente faz aquilo Que o Espírito Santo Manda fazer Mas quem convence É o Espírito Santo Então o que nós pedimos Essa graça do Senhor Senhor Eu quero ver o Senhor Na minha vida Fala pra ele isso Eu quero ser Igual esse sede de Jericó E falar assim Eu quero ver o Senhor Hoje Se eu não tenho visto o Senhor Desde que eu nasci Eu quero ver o Senhor Hoje na minha vida Aleluia E você pode ter certeza Que ele vai Aparecer Ele vai aparecer Você vai sentir A presença do Senhor Porque ele está aqui Você crê nisso? Sim Eu creio que ele está aqui Ele está muito bem aqui Aleluia Eu acho que ele está bem aqui Desse lado aqui Glória a Deus E quando eu estou mais ouvindo ele aqui Eu acho que ele está desse lado aqui Ele está bem aqui E o que você gostaria de pedir para ele? Então Você vai examinar o seu coração Você vai ver Realmente aquilo que você quer Com o Senhor Que ele está bem aqui Ele está pronto para curar Pronto para libertar Porque Jesus é assim pessoal Jesus Ele não perde tempo Ele vai para um lugar para curar Para libertar Porque ele quer ver seu povo salvo E quando nós entender que Jesus é o único essencial Tudo é banal Tudo é banal comparado a Jesus Você pode passar por dificuldade Vai passar Uma coisa que eu não Como pregador Eu não vou falar Que não existe É Esse tipo de vida Em que você fica feliz E não tem mais sofrimentos Existe Nós sabemos muito Que nossos irmãos separados Fazem isso Para ver se atrair o povo Mas quando o povo Começa a passar pela dificuldade A igreja deles vai começando a envaziar Vai esvaziar Porque ele nos ensinou Que existe a cruz Porque o próprio Cristo Ele diz claramente Você quer me seguir? Pega a tua cruz E me segue Não tem como seguir a cruz Sem a cruz Então você vai passar por dificuldade? Vai Mas lembre Com essa palavra Eu enxerguei Jesus Jesus está na minha frente E é ele que eu escolho Amém? Eu gostaria que você pudesse ficar de pé Eu convido a vocês todos Fecharem os seus olhos Feche os seus olhos agora Respire fundo Solte o ar Respire fundo Solte o ar Relaxe Não fique preso a nada Deixe que o Senhor Te toque agora Se você sentir alguma coisa Tocando você Não deixa Se mexer Deixa acontecer Porque muitas vezes Eu dou cinco Como se estivesse tocando a minha cabeça Eu quero pousar E às vezes botar a mão de Jesus E tirar a mão de Jesus Então deixe que Jesus Te toque nessa noite Deixa que Jesus agora Posse entrar na tua casa Convide Jesus Para a tua casa Fala Jesus Eu quero você Na minha casa Eu quero o Senhor Na minha casa Entra na minha casa Senhor Entra Senhor A casa que eu estou falando Senhor Não é a minha casa Física É o meu coração Que está cheio de confusão Está cheio de paixões erradas Eu quero que o Senhor Entre no meu coração E ilumine ele Que o meu coração Agora seja iluminado Pelo Senhor Agora E agora Com o meu coração Iluminado Pelo Senhor Eu quero que o Senhor Visite os meus Fala para o Senhor Visite os meus Visite os meus Da minha casa Visite aquela pessoa Que está doente Aquela pessoa Que está desempregada Que não consegue um emprego E que está até Desanimando Senhor Visite aquela pessoa Visite aquela pessoa Que está desanimada Que não consegue enxergar Um rumo Para a vida dela Para a vida dele Abra os nossos olhos Senhor Para enxergar O que o Senhor Quer na nossa vida Abra os nossos olhos Senhor Para que o Senhor Possa fazer um chamado Hoje nessa noite Para cada um de nós também Porque eu sei Deus Que o Senhor Não só quer abrir Os nossos olhos Mas quer fazer um chamado Para a gente se servir Então abra os nossos olhos Senhor Para que nós possamos Enxergar hoje E todas as vezes Que nós estivermos Na Santa Missa Senhor Todas as vezes Que nós estivermos Um grupo de oração Senhor Nós possamos enxergar O Senhor Na nossa vida Senhor Tira nossa atenção Nossos olhos Dos problemas Tira nossos olhos Senhor Daquelas dificuldades Tira nossos olhos Do pecado nosso Porque muitas vezes A gente olhou Para o nosso pecado E nós deixamos De acreditar Na misericórdia Que o Senhor Tem em cada um de nós Muitas vezes A gente olhou Para o nosso pecado E achamos indigno De estar Na Tua presença Senhor E o Senhor Morreu Por cada um de nós E nós acreditamos Que o Senhor Morreu por cada um De nós Senhor Tira nossos olhos Dos pecados Da nossa vida E que nós Passamos de enxergar O Senhor E que o Senhor Nos ajude Senhor A ser pessoas Melhores Pessoas melhores Senhor Cristão Senhor Que dê Testemunho Senhor Cristão Que dê Testemunho De milagres Na vida Porque assim Como o Senhor Curou aquele século De Jericó Senhor O Senhor Pode curar Nossas vistas Agora E eu acredito Senhor Que o Senhor Não só pode curar Nossas vistas Você pode curar O que o Senhor Quiser Basta o Senhor Querer Basta o Senhor Dizer que vai curar Vai acontecer Agora E eu acredito Senhor Eu acredito Senhor Então eu peço Deixe já O Espírito Santo Neste lugar Para que as escamas Caia dos nossos olhos E nós possamos sentir A presença Do Espírito Santo Neste lugar Vem Espírito Santo Agora contigo Agora Este lugar Tem que ser Senhor Espírito Santo Desde já Vem ao Senhor Agora Vem ao Senhor Espírito Santo Senhor O Senhor O Senhor Me mostra Bem no meio Aqui Está Vigilharia Na situação Das graças E nós sabemos Muito bem Onde a nossa Senhora das graças Vem Graças Acontecem Então vem Espírito Santo De Deus Vem sobre este lugar Agora Pessoal que está Não sabe Vai voltar A se alegrar Agora Medos Vou cair Por terra Agora Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me contaram se ouviu a passar E que eu vi a uma chance de poder enxergar E disseram que tinhas poder Para ressuscitar e fazer um paralítico andar E nasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha E eu senti meu coração bater E eu senti meu coração arder E eu vim treinar O Senhor me respondeu Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel De ontem de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel De ontem de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé E o Senhor passa no meio de nós, meu irmão O Senhor vai jogando O Senhor vai jogando sobre a sua cabeça O Senhor vai jogando sobre as suas costas O Senhor vai jogando sobre aquela tornavela E o Senhor vai jogando no meio de nós O Senhor vai jogando sobre a sua cabeça O Senhor fica segura O Senhor vai jogando sobre a sua cabeça É o próprio Jesus que trata As conceitas, meu irmão Ele é o remédio da tua vida Ele é o remédio da tua vida Não há outro igual Não há outro igual Independente de qualquer coisa De qualquer dor Que você não tenha que ter aqui Nessa terra É o próprio Deus que cura É o próprio Deus que liberta Porque te contaram Que o seu adepassar a sua vida É o que ele faça É o que ele faça na sua vida Meu irmão Me contaram Que o Senhor Ia passar Há uma grande Sã de dedito Havia uma chance De eu poder Chegar Me disseram Que tinhas poder Tinhas poder Para ressuscitar Para ressuscitar E fazer um paraquíte Mandar Renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim A fé E há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Amém Eu senti meu coração Amém Eu brindei para o Senhor E eu brindei para o Senhor Jesus Jesus Filho de Davi Me cura Eres o santo de Israel De hoje em dia a minha cidade Se cala Meu Deus ouro a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura Eres o santo de Israel De hoje em dia a tempestade Se cala Meu Deus ouro a minha fé Filho de Davi Eres o santo de Israel Te difira Você Eres o santo de Israel Nós O Te difira Eres o santo de Israel Senhor, parceiro, alegre de nós, Senhor, alegre de nós Abre os nossos ouvintes, Senhor, para te ouvir, que horas Também você adeus falar, Jesus Ai, que maravilha, gostoso, né? A presença de Deus, né? A delícia, a presença de Deus Muito bom demais E para finalizar, vamos cantar mais uma vez esse filho de Davi Que é lindo demais Jesus, filho de Davi, me curará És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, ou a minha fé Jesus, filho de Davi, me curará És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, ou a minha fé Amém, louvando seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero pedir um favor para vocês De tantas orações, orações O Senhor pediu para que eu pudesse abrir um canal no YouTube E eu estou começando agora nesse canal Sei que não é uma tarefa fácil Principalmente porque Quando se trata da igreja É mais difícil ainda Para que as pessoas possam visualizar os vídeos E o nome do canal é do TR Da Imaculada Se vocês puderem inscrever no canal Se inscrevam lá Que lá eu vou estar falando sobre Nossa Senhora Sobre a Eucaristia Para trazer cada vez mais um conhecimento Que eu estudei, que eu busquei Para que as pessoas possam ver de graça Porque o que foi dado de graça para mim Tem que ser passado de graça para as pessoas Amém? Amém Mais uma vez louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bendita seja a nossa Senhora Para sempre seja bendita